Não sei, não sei Me perguntas, eu também não sei como é que eu estou a aguentar É mesmo frustrante, sabes? Eu fico mesmo bem baixo, com esses bombos todos Estão a ponto cego, eu decido na minha cabeça E acho que tipo, se não fosse para os meus nidos E para a minha família Eu amo-me agora, eu tipo não daria aqui Acho que é mais para os meus nidos também Há momentos que não me acreditavam E que hoje tão malais com o que eu sou capaz Só que eu nunca me importei ter o teu love ou o teu hate Para mim, tanto faz A solução é nunca vou ligar Eu já sei que vocês nunca me vão deixar em paz Eu sou impaciente, não curto nada de esperar Então dos meus sonhos eu vou atrás Eu sempre fui real Sempre fui diferente e serei sempre assim Tenho medo de estar a lutar para não conseguir Mas me afastei de ti Não porque eu quis, por ser muito melhor para mim Mais uma lágrima, mais uma dor Mas eu não caio, vou continuar forte E caso caia eu me levanto de novo Porque descansar só já na minha morte Mais trabalho, mais sucesso, menos tempo Quanto mais eu aguento mais eu me respeito Mais valor a todos que estão comigo desde o começo Mais conquistas, mais eu rezo Mais eu perco, mais entendo e vejo que o que eu tenho Pode ir a qualquer momento Mas só que isso eu não aceito Vivo e aprendo com os meus erros Devias fazer o mesmo Consigo tirar do peito Mas nunca do pensamento Eu dificilmente esqueço Eu deixo-te aproximar de terço Meu, tu és a culpada de todo este sucesso Porque eu ponho nestes versos A minha vida e sentimentos Que eu não quero ter por perto Eu não quero ter por perto Que me façam sorrir menos Já estou habituado a me desiludir O jeito que o que eu faço tem de ser por mim Não tenho me acordado e sempre vai vir Porque se eu der passo com o crime a atingir Eu não sei quanto mais tenho por perto Mas quanto mais eu vivo Mais eu quero Só que isso eu quero Não tem nada Eu sou eu Eu sei que eu estou no outro nível Nunca eles não gostam Mas nem falando mal de um nega Eles conseguem alguma coisa Quer dizer que conseguem desprezo Bem mais do que isso não pode Eu conto com os dedos Quem sei que vai estar comigo A minha vida toda reclama Só não consigo ser de outra forma Não faz acreditar no que eu me lembrei agora De quando eu te agarrei Te disse não vazei embora Se inventando as mulheres que merecem uma coroa De quando eu estava em Lincoln Que eu mati nido com a ti falando disso A este amor eu fico cheio de vergonha De quando eu quis te dar um beijo e te abaste a boca Eu quis levantar-me e puxar-te e disseste Estão no meu coração A vida é bem dela A vida consegue ser tão linda às vezes Há momentos que eu voltava a viver Se desço Fico perdido e preso Naquilo que eu penso Mas sei que vou poder estar feliz Ao menos É o que de mais precios eu tenho E eu amo os meus niggas Como amo a mim mesmo Mais cenas de vida As meus pais é o que eu peço Se todos as reinas Um gajo pisa Um gajo pisa Ficam todos lá em baixo A fazer companhia As salas do meus crêntios Vamos ver a vencer todos os dias Vem fugir mais do que deviam Sei como eu Quem é que não gostaria? Eu já estou habituado a me desiludir O jeito que eu faço tem de ser por mim Tenho me acordado e sempre bem-vindo Porque se eu despaço com o creme a atingir Não sei Não sei Quanto mais tempo tem Mas quanto mais eu vivo Mais eu quero Só que ser eterno Tenho a reação Já estou habituado a me desiludir O jeito que o que eu faço tem de ser por mim Tenho me acordado e sempre bem-vindo Porque se eu despaço vão querer me atingir Não sei Não sei Quanto mais tempo tem Quanto mais tempo tem Mas quanto mais eu vivo Mais eu quero Só que ser eterno Tenho a reação Perchis Music Perchis Music Perchis Music Perchis Music Perchis Music Obrigado.